Olá, eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia em todo poderoso mostra como seria se Deus desse um ser humano comum, seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas querem o poder. Você quer um milário firme? Seja um milário. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir e escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei, eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte. Quando se vê, já são os três horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E é, aí fica a tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram. Dia, mês, ano. Os froncos, a vida. Qual o legado deixado? Não tem tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino. Mas sim, um suicidão. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado. De muitos que me dançam. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as coisas tradas no hoje. Porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso, são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas dentro dos limites, dentro das regras. Não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte. Ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas. Legados. A autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor, não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se. Encham-se de sabedoria. Façam um pacto ao longo tempo. E usem-o a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem-se com a marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos.